Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de pronta entrega. Já era pra ter gravado esse vídeo uns dias atrás, assim, no começo do mês, mas as semaninhas que eu fiz venderam logo no começo do mês, aí eu tive que fazer mais pra conseguir juntar um pouquinho pra me mostrar pra vocês, né? Então vamos lá. No outro vídeo eu gravei muita semaninha de... Eu vendi bastante semaninha de cacto, fora as que eu já anunciei no vídeo que vendeu todas, tinha muita gente que queria a semaninha de cacto, então eu decidi fazer mais. Eu vendi já no começo do mês e eu fiz mais algumas pra mostrar pra vocês, tem da Tapu Air também. Eu fiz da... Eu fiz... Eu fiz daquela coleção do Fuso, que é... É Fuso, né? Que fala? Aquela coleção nova da Tapu Air. Eu fiz vermelho, eu fiz várias cores, mas já venderam. Eu vou tentar da próxima vez trazer cores diferentes pra vocês e tudo mais. E, gente, eu tô muito feliz porque tem uma moça aqui perto de casa que vende panos de prato. Ela vende os panos de prato da Itatex. E ela até falou assim comigo, a hora que ela viu o pano que eu trabalhava, ela falou assim, nossa, você trabalha com o melhor pano que tem. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu nem sabia. E ela me mostrou uma coisa aqui, que é... É a... Quer ver? Ó, vou te mostrar pra vocês. Aqui... Não sei se dá pra ver aqui no cantinho, ó. Qualidade do pano é a qualidade A, que é o pano top. Algumas pessoas perguntaram se eu uso o pano pé de galinha. Eu não sabia o que que era pra mim pé de galinha. Era aqueles panos tipo saco, sabe? Sacaria. Mas não. É... Pelo que eu entendi que a moça me explicou, o pé de galinha é um dos melhores. E sim, então, agora eu sei que eu uso o pano pé de galinha. Pra quem quer ver as tramas de pertinho, talvez hoje dê pra mostrar melhor. Pesar que... Pera aí. Tinha um... Ó. Dê pra mostrar melhor. E eles ficam excelentes pra quando lava, se precisar enxugar as coisas e tal. Então, eu fiquei muito feliz de saber que eu tô trabalhando com um pano de qualidade boa. É... Igual eu falo, eu pago... É o pano mais caro que tem pra comprar. É... Tá passando gente na rua e reflete na minha televisão. Eu fiz... Automaticamente eu olho. Então, vocês desculpem. É... O que que eu ia falar? Eu perdi até o que eu tava falando. É... Então, gente. Eu tive que fechar a janela. Se vocês ouvirem barulho de cachorro latindo aí, vocês ignorem. Porque... Porque tem um moço com bicicleta aqui na rua e é gente diferente. Os cachorros da rua ficam tudo... E ele parou a bicicleta ali. Então, eu não sei quando que ele vai sair. Então, pra não... Pra gravar o vídeo, eu vou continuar assim mesmo. Fechei a janela aqui. Eu acho que diminuiu um pouco o barulho. E vou continuar. Até perdi o que eu tava falando. Porque os cachorros começaram tudo latindo. Eu fui ver o que que era. Até perdi. Mas, enfim. É... A moça que tá vendendo pano de prato. Ela... Eu falei com ela, né? Agora é a Pepita. Aí eu falei com ela que queria os panos e tal. Aí ela conseguiu os panos pra mim. Apesar que eu já tenho. Eu compro lá no baú dos armarinhos, né? Mas, como era aqui perto de casa... Acho que o moço foi embora. Como era aqui perto de casa... Então, eu... É... Ficou mais fácil pra comprar, sabe? E... Aí ela comentou comigo que ela foi encomendar os panos. Porque os panos de prato que ela vende não é da qualidade A. Mesmo assim, são muito bons. Porque os panos da Itatec são bons, né? Aí ela falou assim... Que o moço falou assim... Nossa, você achou quem compra esses panos caros? Porque, assim... Realmente, gente... É... Não é toda loja que vende esses panos. É uns paninhos mais difíceis de encontrar. Porque eles são mais caros. Mas a qualidade também é melhor. E isso é muito bom. É... É bom saber que a gente tá trabalhando com... Com uma qualidade boa, né? Bom, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais pra trás. Vou começar mostrando pra vocês. O que que eu começo? Começo pelos da Tapu Air. Gente, não tenho muita coisa, tá? É... Como eu falei, eu fiz bastante coisa. Mas... É... Já vendeu. Ah! Eu vou falar uma coisa. Eu não vou mostrar nesse vídeo porque... Tá tudo separadinho com as coisas. Se eu tirar, eu vou misturar tudo. E quando é colorido, é mais difícil. Mas... Eu vou ter duas semaninhas bistrô. Apesar que uma eu acho que a moça vai ficar. Que eu... Que já tá bordada. Já tô finalizando elas lá. Tô costurando. É porque já tá tudo separadinho. Viés de cada... Cada tecido. Tecido de cada um. Tudo junto com o tecido. Aí, se eu tiro tudo... Depois eu tenho que achar qual é de cada um. Entendeu? Mas tem uma semaninha colorida da Tapu Air. E duas bistrô. Tá? Porque no vídeo passado também de semaninha da Tapu Air, muita gente gostou da semaninha da bistrô. Muita gente queria. Muita gente falou assim... Mari, quando tiver mais eu quero. Então eu vou ter mais... Eu acho que só mais uma. Mas tá lá, né? Então vamos lá, gente. Vou começar com a da Tapu Air, tá? Que é a que vocês estão mais acostumadas. E eu fiz uma que eu tô completamente apaixonada. Que é essa aqui no Mint. Gente, olha esse Turbo Chef. Gente, eu tô muito apaixonada. Eu queria fazer cores diferentes, sabe? Então eu fiz azulzinha. Aquela azul Tiffany. Com rosa. Eu já vendeu. Eu fiz rosinha. Eu fiz vermelha. Eu fiz... Eu quero fazer lilás. Eu quero fazer amarela. Eu fiz... Acho que se eu não me engano eu fiz uma... Essa aqui é verde, tá? É tipo um Mint verdinho. E ficou muito linda, sabe? É tipo assim, eu quero fazer... Vermelho eu sempre faço, né? Mas quando você faz assim nesses estilinhos combinando assim, fica muito foco. Então eu achei. Ó, esse aqui do Turbo Chef. Gente, ficou muito suave. Olha aqui que gracinha. Então tem esse aqui. Tem a rendinha aqui, tá? Esse é o Amo Tupperware. E custa R$100, tá? Os sete panos mais o frete. Se parar pra pensar, né, gente? Soma aí. Que eu tenho os meus gastos. São sete panos divididos por cento. Sai nem R$20 cada um. A gente borda, costura. Eu pago pelos panos. Aí não tem como, né? Aí tem que ser mais o frete. Então R$100 mais frete. Minhas clientes já estão acostumadas. É que a gente sempre tem clientes novas, né? Então... E se você quer... Se você já faz... Se você já costura e quer ter uma bordadeira, chama o Anderson, gente. Compra com ele. Gente, muitas meninas aqui do canal comprou com ele. Que acompanham aqui o canal, comprou com ele. Muita gente gostando da máquina. Quem compra e fala que foi eu. Mas, gente, é só se falar que foi eu. Se não falar, não ganha. Ganha uma tesourinha daquelas... Tesourinha cirúrgica que... É... Tem cidade que nem vende dessas tesourinhas. Que é ótima pro bordado. Eu não vivo sem a minha. Então quem... Quem... Quem compra a máquina com ele também ganha tesourinha. Então se você quer... Vê com ele. Tem frete grátis. Tem um monte de coisa. Então, gente. Tem um kit maravilhoso. Tem um vídeo aqui quando eu comprei a minha bordadeira aqui no canal. Tudo que vem. Vocês vão lá. Dá uma olhada. Porque se você trabalha com costura criativa, vale muito a pena comprar uma bordadeira. As meninas que compraram estão amando. E sempre que eu posso, eu ajudo, sabe? Se elas têm alguma dúvida. O Anderson também. Então vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem comprar uma bordadeira. Não é só bordadeira não. Ele vende a... Máquinas da Brother. Tem aquela de ponto decorativo. Ah, esse Q9100. Que tem vídeo aqui no canal também. Tem... Máquina Industrial. Então vocês chamam ele lá. Tem frete grátis. Ganha brinde. E vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Tenho certeza. Ó. Aí eu vou mostrar outra da Tapu Air. Que é... As matrizes da Tapu Air. Pra quem tem a bordadeira e quer fazer assim igual eu. É... É lá do site Maria Pirulita, tá? Então vocês encontram todas as matrizes da Tapu Air no site Maria Pirulita. Tanto a Bistrô, Coleção Fúzio. Muita coisa legal. Ela tem lá. E não só Tapu Air. Então vocês podem dar uma olhadinha no site também. Esse outro rosinha. Que ó. Que gracinha. Esse aqui é que tá... Deixa eu mostrar assim. Ó. Eu amo Tapu Air também. Tá? Gente, eu enrolei, né? Falei demais. Ó. Olha o Turbo Chef do rosa. Gente, eu fui com... Podia lançar um Turbo Chef assim pra gente, né? Ó, meu Deus. Fica muito fofo. Ó. Garrafa térmica. E as... E as... Pronto. Ó, gente. Tapu Air é essas, tá? Aí o que que eu vou ter da... Do de cacto? Essa aqui. Olha que fofinha. A rendinha combinando com o detalhezinho aqui. Uma cor bem suave com... E aqui com rosa. E o bordado com rosa. Acho que... Ó. Acho que pegou a cor. Bem suave essa aqui. Ao mesmo tempo o preto dá aquele destaque, né? Segunda. Ó. Eu vou ler as frases pra vocês de uma só. E as próximas eu não vou ler, tá bom? É... Que a segunda seja breve. Que a terça seja leve. Que a quarta seja alegre. Que a quinta seja doce. Que a sexta não demore. A gente é muito fofo. Que o sábado seja incrível. E cada uma tem uma suculenta diferente. Ah. De se apaixonar, né? Que o domingo... E o domingo bem preguiçoso. A gente é muito fofinha. E... Então tem essa. Aí tem essa aqui que também tá uma graça. Ah. Gente. Esse mês eu tentei caprichar nas cores, nos tecidos. Não que eu nunca fechava antes. Mas eu pensei bastante antes de fazer, sabe? Então eu achei bem legal as combinações que eu fiz. Então eu espero que vocês gostem também. Ó. Essa aqui é com essa florzinha rosa. O tecido floral. O cacto é num verde. Com os detalhezinhos verdes. Combinando com os verdinhos da folha. E os dias da semana escrito em rosa. Combinando com o tecido também. Então ficou bem delicadinha. É... Ó. Acho que na outra teve umas que eu não mostrei o paninho direito, né, gente? É bem... Nossa, eu apaixonei. Olha. Olha o cacto. Fica muito fofo. Eu quero ver se eu bordo uns cactozinhos. Fazer uns cachepôs pra minha área de suculenta. Esses cactos é tão fofo. Tão fofo. Que eu já fico imaginando. Só que eu não tenho... Tô sem tempo de fazer. Mas ia ficar uma gracinha. Ó. Aí tem mais uma que é igual a que eu fiz mês passado. Eu fiz até mais. Só que já vendeu. É... Que é essa aqui. Preta com rosa. Que é lindíssima. O rosa destaca quando é o preto assim, né? Ó. Gente, eu não tô lendo. Mas é as mesmas frases, tá? Olha que... Ó. Xadrezinho aqui. Aí tem o... Cianinha. Tô tentando caprichar nos detalhes, sabe? E o domingo. E por último, que não podia faltar, uma mente de cacto. Porque eu achei tão lindo, mas tão lindo, que eu falei, não, tem que fazer uma assim também. Deixa eu ver aqui se vai pegar. Ah, gente, não tá pegando a cor real. É tipo um verde. Eu queria que pegasse a cor real. É tipo um verdinho. Mas quem se interessar... Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. Gente, eu não consigo responder os comentários, sabe? Então, chama no WhatsApp se você tem interesse. Que aí fica mais fácil. Porque pelos comentários, às vezes, eu vou ver bem, 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 bem depois. Já não tem mais semaninha disponível. Então... Ah, gente, deixa eu falar. Aqui no abacaxi, o fundo é um verdinho. E aqui é um verde bandeira. Aqui do abacaxi. Então, o que que eu fiz? Eu fiz as letras de verde combinando com o fundo. E o cacto e o detalhe eu fiz no verde bandeira. Tipo, porque cacto também é verde. Vai ficar... E ficou super legal. Super, super, super legal. Então... Tem mais... Ai, gente. Gente, de verdade. Dessa vez, eu queria ficar com um monte pra mim. O que que eu ia fazer com uma outra semaninha, né? Mas eu queria ficar com um monte pra mim. Se eu pudesse adaptar pro ar da rosa com o Turbo Chef. Vocês viram que eu tô substituindo o da vaquinha pelo Turbo Chef, né? Não vai ser todos que eu vou substituir. Mas alguns... Eu tô vendo que as clientes têm preferência. Que a maioria tem Turbo Chef. E, às vezes, o da vaquinha, como faz muito tempo que não vem, não é todo mundo que tem o da vaquinha. Então, eu tô percebendo que várias pessoas estão preferindo o Turbo Chef no lugar da vaquinha. Mas vai ter semaninha com o da vaquinha também, tá bom? Inclusive, teve uma cliente que comprou a semaninha e tinha o Turbo Chef. Aí, ela pediu pra fazer o da vaquinha à parte pra ela. Que ela queria. Ai, gente. Fica tão fofinho. Ó. Dessa vez, gente, eu tô babando em todas as semaninhas que eu fiz. Não sei, eu tô muito babona dessa vez. Eu acho que é porque... A gente que é artesã, quando faz uma coisa diferente, cores diferentes, a gente fica pensando, ó, vou fazer assim que vai combinar. Tipo, essa aqui, né? Eu fiz o xadrezinho combinando aqui e o bordadinho combinando com a rendinha. Qualquer detalhezinho que a gente coloca diferente, a gente já fica, nossa, olha que legal, pensei assim, ficou bom. Vocês são assim também, gente? Bom, então foram essas semaninhas. Vou deixar o contato aqui embaixo, quem se interessar. Vou deixar o site da Maria Pirulita, quem quiser comprar as matrizes. E vou deixar também o contato do Anderson, quem tem interesse em comprar máquinas e bordadeiras, tá bom? Se você tiver alguma dúvida referente à bordadeira, também quiser, que for comprar com o Anderson, assim, quiser uma ajuda minha. Às vezes as pessoas perguntam as cores que eu uso pra bordar, porque tem o kit lá que vem, né, que eu... As pessoas falam, Mari, fala as cores que você usa que eu vou comprar as cores também. Eu não ligo, gente. Eu falo, eu mostro as cores que eu uso nas semaninhas pras meninas que estão comprando poder comprar as cores pra fazer iguais. E eu não ligo. Então, qualquer coisa, vocês me chamam aí que eu ajudo vocês também, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!